Olá, meus amores! Tudo bom com vocês, gente? Iniciando mais um vídeo aqui para o canal. Quem é vivo sempre aparece, né? Depois de meses aqui sem gravar vídeo, estou eu aqui de novo com vídeo de comprinhas, que é um vídeo que eu amo assistir e tenho certeza que você também gosta. Como vocês sabem, quem me conhece sabe, eu gosto muito de rosa, né? Então, tudo que vocês vão ver aqui, se preparem para ver 90% rosa, tá? Então, deixa muito like nesse vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrita e me acompanha lá no Instagram, porque eu converso com vocês diariamente, todo meu dia é por lá, tá bom? Aqui eu demoro para aparecer, mas lá eu apareço todos os dias. Então, bora para o vídeo! Então, vamos lá! Eu vou tentar deixar o preço de tudo aí para vocês, se eu achar a notinha, não sei se eu já joguei fora, mas se eu achar, eu vou deixando aí para vocês, tá? Eu comprei esse negocinho aqui, gente, que é aquilo de colocar no chão do banheiro, porque a Manu agora já está tomando banho no chuveiro e fica escorregando. Então, eu comprei um desse daqui, ó, que ele gruda no chão, para a Manuzinha tomar banho em pé lá, porque está meio perigoso. Eu nem sei o nome disso daqui, gente. Tapete de box, tá? Para quem quiser procurar aí na cidade de vocês. Ó, comprei também um ralador, porque eu estou cansada de comprar ralador barato e o ralador entortar. Sabe quando você passa cenoura e ele entorta para dentro e não rala nada? Pois é. Por isso que eu investi num ralador um pouquinho mais caro, esse dessa marca Fratelli Inox. E ele é um ralador, gente, com coletor. Então, você vai ralando aqui, ó, deixa eu tirar o papel aqui para vocês verem. Ó, tirei, gente. Ele vem vários lados, ó, acho que seis lados, ó. O meu tinha dois na marra, o velhinho que eu tenho. Ele é bom que tem esse negócio aqui para segurar também, então fica bem firme. E o coletor até aqui embaixo. Ou você deixa cair tudo aqui, ou você deixa essa tampa aqui, ó, e deixa caindo tudo aqui dentro e depois você tira a tampa. Gente, eu achei isso daqui o máximo. O máximo mesmo. Adorei. Essa é a comprinha, uma das mais úteis que vocês vão ver aqui. Então, bora para o próximo item. A próxima comprinha que eu vou estar mostrando para vocês aqui é um triturador de alimentos manual. Aquele que puxa a cordinha. Eu já tive um do pequenininho no branco, mas o pequenininho quebrou e eu não comprei mais. Aí, dessa vez, eu comprei o maiorzinho no rosa, claro. Gente, eu sei que eu tenho que olhar para cá, tá? Mas é que eu fico olhando para ver se eu estou mostrando as coisinhas certas para vocês. Aí, aparenta que eu estou olhando para cá. Ó, gente, que coisa linda. É bem grandinho. O outro que eu tinha era bem menor. Então, esse daqui vai dar para estar triturando tomate, cebola, alho. O meu malemar cabia o alho, porque era bem pequenininho mesmo. E aí, você fecha aqui e puxa aqui, ó. Acho que todo mundo já teve um desse na vida, né? Só puxa a cordinha, assim, ó. E rala muito bem, tritura muito bem, porque eu já tive o pequenininho, viu? Então, esse aqui vai me ajudar muito mais aqui em casa por ser maior, né? Vai dar para estar triturando outras coisas. Vou deixar o valor dele para vocês aí. E ele tem 500ml, tá bom? Próximo item foi essa peneira aqui. Eu acho, gente, que é peneira. Ah, não. Tá isso daqui, ó. Coador de cabo plástico. Eu gosto disso daqui para quê? Não para coar nada. Eu gosto para lavar o arroz. Você coloca aqui dois copinhos de arroz e lava, gente. Muito prático. Depois joga na panela assim. Muito, muito prático. Muito melhor do que escorredor de arroz. Comprei nesse rosinha claro aqui. E eu indico vocês a terem em casa, gente. É muito, muito bom. Próxima comprinha é um cestinho de lixo todo rosinha, ó. Coisa mais linda, gente. Todo trabalhado, ó. Tinha desse daqui maior. Só que, gente, para aqui é um lixo maior. Se você compra um lixo maior, você acumula lixos mais dia. E eu gosto que troca o lixo aqui de casa todos os dias. Do banheiro, da pia, tudo. Todos os dias. Em vez com o da pia, eu troco três vezes por dia. Não gosto de acumular lixo. Então, eu falei, levando o pequeno, não vai acumular. Porque, geralmente, esse serviço aqui de casa é da Isabelle, né? Tirar lixo, lavar louça, passar um aspiradorzinho. Coisas mais básicas é ela. Então, se ela ver que o lixo é maior, ela não vai querer trocar o saquinho. Então, eu peguei o menor, ó. Mas ele é espaçoso, viu, gente? Eu não sei quantas ml tem, para falar aqui para vocês. Seis litros. Mas ele é bem espaçosinho. Vai dar de boa. E também, se eu comprasse o maior, não ia caber os saquinhos que eu tenho aqui em casa. Ia ficar pequeno o saquinho. Então, essa lixeirinha aqui, eu estou apaixonada. Porque eu estava cansada de comprar aquelas de nox. E a minha é aquela que aperta na tampa. Aí, que sempre quebrava a tampa. E essa de pedalzinho, ó. Vai ficar mais prática. Amei essa comprinha. Próxima comprinha, gente, foi esse porta detergente aqui. Eu tenho um desse rosa, só que ele é do redondo. E, gente, ultimamente ele está virando demais. A tampa saindo, tá... Ai, uó. Aí, eu comprei do quadradinho, que parece que é melhor, ó. A tampa parece que não vai ficar. Porque conforme o outro, você apertava, a tampa escapava, derramava na pia, virava uma nojeira. Então, eu vou trocar o lá da pia. E aqui, a gente colocar a buchinha, né, a esponjinha. E é espaçosinho, gente. Eu acredito que vai caber um detergente, ó. 500 ml. Eu amei por ser quadradinho assim. Achei bem mais delicadinho do que o redondo que eu tenho aqui em casa. Próxima comprinha que também está precisando aqui é um rodinho desse de pia, ó. Tentei demais achar o rosa, não acha? Ou é vermelho, ou é branco, ou é preto. Então, eu peguei o branquinho mais clean, né, ó. É uma coisa que estava precisando muito aqui em casa. Próxima comprinha é esse copo aqui. Porque o copo do mixer aqui em casa... O mixer é aquele aparelho que você coloca aqui dentro e ele bate o leite, sabe? O copo do mixer aqui rachou. Então, esse copo grandão aqui vai ser o novo copo do mixer. O mixer não tinha rosa, por isso eu trouxe no verde, tá bom? Mas eu queria rosa. Não tinha. Aí, peguei também isso daqui que eu acho muito legal, gente. Eu não sei se vocês já viram aí. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Que é um borrifador pra você colocar na cozinha, né? Você pode colocar vinagre, você pode colocar limão, azeite. O meu eu comprei pra colocar vinagre. Olha que fofo, gente. Você só borrifa assim, ó, nas saladas. Isso daqui é o máximo. Eu só não comprei mais porque eu acho que não vai ficar muito legal colocar azeite nesses vidros aqui. Eu comprei só pra vinagre mesmo. Azeite eu acho melhor aquele que derrama, assim. Que mais pra frente eu vou comprar também. Não comprei porque não me interessa no momento. O que me interessava era do vinagre, tá bom? Outra comprinha que eu comprei, gente, ó. Tapower. Tapower, não sei como vocês falam aí. Eu comprei esse daqui dessa marca que eu gosto muito, ó. Alves. Essa marca aqui é muito boa. Eu tenho bastante tapower dessa marca aqui. E eu vou trocar os meus tapower todos por rosa. Vai ser aos poucos, né? Porque não é uma coisa barata. Não é caro, mas também não é barata. Então, eu vou trocando aos pouquinhos. Todo mês eu vou comprando um, dois. Quando ver, já tá cheio. E ele veda super bem. Aí, comprei esse quadradinho. E esse retangular, ó. Aí, como eu falei pra vocês, mais pra frente eu vou comprando mais. Ele veda super bem, gente. Olha isso aqui. É tipo tapower original mesmo. É muito bom. Eu adoro esses potes. Então, eu peguei esses dois rosinhos aqui. A próxima comprinha foi essa xícara aqui, ó. De cappuccino. Que eu tinha duas aqui em casa. Mas a minha simplesmente rachou aqui. Assim, ó. Quebrou essa parte. Saiu. Então, eu peguei outra pra colocar no lugar. Só comprei uma porque uma já tem, tá? E aí, meu marido pegou esse copinho aqui pra ele tomar café. E eu peguei esse prato aqui, bem grande, ó. Duralex. Ele não foi barato. Por isso que eu só trouxe um, né? Aí eu falei pro meu marido, vamos comprando aos poucos. Cada mês a gente compra um. Quando vê, já tem seis. Muito rápido faz o jogo. Aí, peguei só esse daqui, ó. Próxima comprinha é essa tábua de carnes aqui, ó. De carne não, né? Pode ser o que você quiser. Carne, legumes. Eu tava precisando muito de uma tábua porque eu tenho aquela de plástico. E ela já tava precisando, precisadíssima de trocar. Essa daqui tá escrito, ó. Seja bem-vindo quem vier pro bem. Maravilhosa. Só escolhi ela por ser rosa. Só tinha ela rosa. Então, eu peguei e achei ela muito, muito linda. Tava precisando muito, gente, de uma tábua de cortar carne. Próxima comprinha. Vocês vão pirar junto comigo. Olha isso aqui. Olhando no vídeo, assim, tá um rosinha apagado. Mas, pessoalmente, gente, é um rosa bebê muito, muito lindo. Peguei esse talher, esse jogo de talher aqui. Só peguei mesmo, gente, porque é rosa. Porque eu não preciso disso. Lá na Shein, eu peguei vários jogos de talher. Então, eu não tava precisando disso. Mas, como é rosa, como é rosa, gente, olha que eu vi, eu me encantei. Então, ele vem, ó, veio uma faca solta. Ele vem, ó, seis facas, né? Não vou tirar, não, porque já vai dar pra ver. Só vou mostrar pra vocês o cabo. É um cabo meio anatômico, assim, sabe? Então, eu peguei, ó, seis facas, seis garfos, seis colheres e seis pequenininhas de sobremesa, ó. Tá vendo? Só peguei, gente, porque é rosa. Mas eu achei muito, muito lindo. E não foi caro. Bom, próxima comprinha que eu vou estar mostrando pra vocês é... Esses separadores de gaveta. Eu queria que os separadores da minha gaveta fossem rosa. Eu não queria mais aquele branco. Devagarzinho, eu tô mudando a cozinha tudo pro rosa, entendeu? Então, eu não achei, gente. Eu queria colocar aquele divisor, aqueles organizador, um, dois, três, quatro, separadinho. Separadinho, não achei. Aí, eu comprei assim, tudo junto. Olha que lindo. Não foi barato, né? Porque eu precisei comprar dois. Eu vou fazer uma gaveta de talher pro dia a dia. E uma gaveta de talher mais chiquezinhos pra fazer mesinha posta, sabe? Então, eu tive que comprar dois. Mas é muito, muito lindo, reforçadíssimo. É produto pro resto da vida. Que é muito grosso e muito duro. É dessa marca aqui que é maravilhosa, né? É muito boa essa marca. E aí, eu comprei dois. Amei essa comprinha, gente. Foi um pouquinho cara, mas eu amei. Próxima comprinha. Eu comprei duas bolas dessas daqui pras crianças, ó. Manuela e Miguel amam a bola. Então, eu comprei uma pra cada. A outra tá aqui no chão. Só tô mostrando uma pra vocês aqui mesmo. Então, eu comprei duas. Foi R$6,99 cada uma. Essa eu lembro. Peguei também, gente, quatro toalhinhas dessas daqui. Ó, uma. Duas. Então, eu peguei duas rosas. E duas azuis. Azuis. Azuis é ótimo. Duas rosas e duas azuis. Achei lindas essas cores. Bem viva, né? E peguei também, gente. Tá acabando as comprinhas já. Organizadores. Eu botei na cabeça que eu quero a cozinha toda rosa. Então, eu vou trocar todos os organizadores que eu tenho no meu armário. Que são vermelho, verde, branco, rosa. Então, eu vou tirar todos os coloridos. Vou deixar tudo um padrão só. Ó, rosa. E esses organizadores, gente, não é uma coisa barata. Eu investi nisso daqui, porque não é barato. Vou tirar uma aqui pra vocês. Essa daqui eu comprei oito, pra colocar quatro na frente. Oito. É, quatro na frente e quatro atrás. Porque cabe aqui no armário, sabe? Ó, deixa eu mostrar o tamanho de cada uma delas pra vocês. Ó, ela é bem reforçada. Linda, toda trabalhadinha. Então, eu estarei trocando todas as cestinhas do meu armário por rosa. Agora, vai ficar padronizado tudo rosa, sabe? Não vai ficar colorido. E peguei duas dessa grandona aqui. Pra colocar no fundo do armário. Com o resto de alimentos abertos. Óleo, vinagre. Coisas assim, maiores, sabe? Pra colocar lá no fundo. Feijão aberto. Aí, eu peguei duas delas, ó. Tá vendo? Ela é bem grande. Eu vou deixar a medida delas aí pra vocês. Tá? Porque não vou saber falar aqui pra vocês. Mas são dois tamanhos diferentes. Duas da grande e oito da pequena. E pra fechar essas comprinhas, acho que é só isso daqui que falta mostrar pra vocês. Ó, eu comprei esse potiche. Eu nem sei falar isso, gente. Potiche de vidro. Devo estar falando errado, não é possível. Que chama potiche isso daqui. Mas, ó, eu comprei pra colocar cápsulas da cafeteira aqui dentro. Pra ficar bem bonito. Porque as minhas cápsulas tá num vidro de whey. De plástico. Que tá muito feio. Aí, eu precisava de um pote desse, assim, bonitinho, ó. Pra colocar as cápsulas lá no armário. Olha que coisa linda, gente. E eu pretendo comprar outro pra colocar bolachas. Então, vai ficar um de cápsulas e um de bolacha no meu cantinho de café. Ó, a tampa dele é toda trabalhada. Mas, no momento, né, por ser uma coisinha mais cara, eu comprei só um de cada vez, gente. Não dá, né? Pra comprar tudo de uma vez. Então, é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado das minhas comprinhas rosas. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por rosa. Então, aos pouquinhos, eu tô mudando a cozinha. Tipo assim, quando quebra o liquidificador, eu fui lá e comprei rosa quando ele quebrou. Quando quebrar a batedeira, eu vou tirar a preta, eu vou comprar uma rosa. Então, eu vou trocando aos poucos, conforme for estragando ou quebrando, entendeu? Pobre tem que ser assim, gente. Devagar. Mas, enfim. Se você gostou desse vídeo, deixa muito like, se inscreve no canal e me acompanha lá no Instagram, que eu apareço todos os dias por lá, tá? Por aqui, gente, tô aparecendo menos, porque o YouTube é uma plataforma que tá muito desanimadora. Muito mesmo. Depois que surgiu outras plataformas de vídeos mais curtos, o YouTube tá ficando pra trás. As pessoas tão migrando pra lá. O YouTube também não entrega vídeo, então vai ficando desanimador, né? Mas não me deixem desanimar. Deixa muito like, deixa seu comentário de carinho aqui, que eu amo, amo ler os comentários de vocês. Pra mim tá lendo aí, tá bom? E é isso, meus amores. Um beijo no coração de vocês. Em breve, tô voltando aqui com vídeo de comprinhas da Shein, vídeo de compras do mês. Então, fiquem aqui comigo. Eu demoro, mas eu apareço, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.